Hoje eu vou testar com vocês uma lente que eu comprei na shop, no site da China. Eu coloquei o vídeo de comprinha e vocês falaram muito que era pra me testar, que dava super certo, que a gente não ficava cega, porque o meu medo ia ficar cego comprando essas coisas da China. Não sei, já lavei um potinho aqui e um bora lá. Eu vou colocar aqui, vou deixar uns 10 minutinhos e colocar no olho pra ver se dá certo, se vai ficar vermelho ou não, se vai cair o meu olho, se eu vou ficar cega, enfim, bora lá. Vamos lá, já peguei esse negocinho aqui, aí tem que colocar o soro, né, que é esse negócio aqui de limpar a lente, que é uma solução. Aí eu vou colocar, pra eu colocar a lente aqui, pra eu colocar a lente, ó. Coloquei. Eu li que tem que fazer isso, gente, porque esse sorinho que vem aqui dentro pode irritar o olho, ó. A lente vem aqui, veio nesse pacotinho e veio bem embalado nesses dois vidrinhos, eu achei bem top, top mesmo. Aí eu vou abrir, eu acho que é assim. Tu vem, abre aqui, ó. Gente, muito embalado, muito embalado mesmo. Aí o que eu faço? Não sei se eu jogo fora isso. Saiu, saiu. Aí eu vou colocar ela... Eita, cacete. Aí eu vou colocar ela aqui. Ó, aí eu vou fazer a mesma coisa com a outra, pra gente vir experimentar. Gente, coloquei as duas lentes aqui. Olha, a cor dela. Na foto, a cor dela é bonita. Eu vou colocar aqui pra vocês, como é que tá no site. E olha aqui. Agora eu vou testar com vocês. Acho que ela já tá bem lavada. E bora lá colocar. Coloquei bem rente a câmera no meu rosto, pra vocês verem a lente. Então bora lá. Ó, ela tá aqui. Eu já deixei ela ficar um pouquinho aqui, pra tirar o soro que veio nela. Tô morrendo de medo? Tô morrendo de medo. Mas, bora lá. Eu já lavei o dedo. O dedo tem que tá bem lavado, tá? Aí eu vou aplicar aqui, no dedinho. Faz muito tempo que eu não coloco lente. É o pai do céu. E bora lá. Tá coçando. Eu acho que tem alguma coisa dentro do meu olho. Acho que é algum bichinho, sei lá. Ó. Passou, mas eu acho que foi algum cisco, algum sujo que entrou de tucolente. Seguramente foi do meu dedo. E ó. Sinceramente, eu não achei que a cor da lente é igualzinho parecida da foto. Até porque depende da cor do olho, né, gente? Se o olho for mais claro, se o olho for mais escuro. A lente se adapta com a cor do olho. E assim. Ela tem o fundo meio averdeado. E eu acho que ela é mais grande que o meu olho. Ela é maior do que essa... A bola do meu olho preto. Olha aqui. Ela fica muito maior. Olha o tamanhão dela. Ó. Ela não fica certinho. Não sei se é normal de lente. Não sei. Vou colocar outra pra ver se é a mesma cor. Se veio com cor diferente. Você já tá incomodando. Eu tô chorando. Deixa seu like. Se inscreva no canal. E é nóis. Pra gente me adaptar. Assim. Eu amei a lente. Achei ela bem bonita. A cor dela. Só queria que fosse mais um pouquinho mais claro. Porque não dá nem pra perceber o contorno de lente, né? Ó. Eu queria que fosse mais um pouquinho claro. Ela não tá irritando no meu olho. Só foi mesmo o sujo que entrou. E a qualidade dela é muito boa. Ela não é uma lente grossa. Só achei que ela é maior do que essa bola do meu olho. Ó. Os dois lados veem assim. Vocês acham que é normal? Eu tô ficando doida. Mas enfim. Olha aqui como ela é. Ela passa da bola do meu olho. Enfim. Eu paguei 15 reais nela. E eu achei muito bonita. Só. Não vou indicar compre. Porque assim. Eu tô só testando, né? Eu não sei decorrer do tempo. Eu vou usando. Como vai ser a reação dela. E tal. E tudo mais. Mas eu gostei. Já vi muitas seguidoras dizer que comprou. Que usa direto. E que se adaptou. E eu amei. Gostaram? Queria trazer muito esse vídeo com vocês. Eu tava doida pra testar essa lente. Eu tinha comprado. Nunca tinha testado. Eu queria testar junto com vocês. Eu falei lá no Instagram. E ó. Eu amei. Vou mostrar esse CIS, né, mana? Porque não tem nada a ver. Nidão. Eu vou gravar um chat. E é isso. Vocês querem que eu compre mais lente pra testar com vocês? Comentem aqui. E tchau. Se inscrevam no canal desse like. É nóis.